Salve família Cruz Maltina, já se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder as últimas notícias do Vascão. Fala aí torcedor do Vascão! Mais uma notícia bombástica. Essa notícia acabou de ser confirmada. Pegou todos de surpresa. Ninguém esperava. O gigante da colina vem de uma vitória fora de casa e um empate dentro de casa. Como se esse resultado fosse ruim, mas pior que não, foram pontos conquistados. Aconteceram diante de dois dos melhores elencos do campeonato brasileiro. Próximo confronto será segunda-feira às 20h, pegará o Bahia, dentro da São Januário. Todos os ingressos se esgotaram para a partida. Mesmo com os pontos somados, o Vasco da Gama precisa de mais reforços para compor o elenco comandado por Maurício Barbieri. A 777, empresa que comprou os direitos econômicos do Vascão, já investiu mais de 100 milhões com contratações para esse ano, e prometeu que investirá mais 100 milhões para ter um dos melhores elencos do Brasil. Paulo Braque está mapeando o mercado, mas é pego de surpresa com uma notícia muito triste. Já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro das atualizações do gigante da colina. A notícia triste que pegou o torcedor e toda a diretoria de surpresa é que Maurício Barbieri não aguenta a pressão e pede para sair, largando o Vasco na quinta posição na segunda rodada do Brasileirão. O treinador estava sendo muito crucificado mesmo fazendo um bom trabalho à frente do elenco do Vascão. Na manhã dessa terça-feira, os assessores do técnico levam a informação para São Januário, dizendo que Barbieri não fará mais parte dos projetos do clube de São Cristóvão. O comandante aceita uma proposta do futebol da China, ainda não pronunciado e preferiu ir. O Vasco que está fazendo uma reformulação, não contava com essa perda. Conversávamos muito. Sempre falei para ele manter a calma. Maurício Barbieri sempre mostrou para mim que tem um alto controle emocional. Eu falava para ele que venceríamos esse ano e ele seria consagrado junto ao elenco. Mas enfim, terei que correr atrás de outro técnico. Vida que segue. Disse Paulo Brax. E aí torcedor Cruz Maltino, você acha que Maurício Barbieri fará falta para o Vascão esse ano? Deixe sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o gigante da colina. Já já eu trago para você mais uma notícia do Vascão. Tamo junto família, até a próxima.